Unir o útil ao agradável. Esse é um dos principais objetivos de quem inicia um projeto. E isso aconteceu com o morador de Frederico Westphalen, Marlon William Sonnenberg, que seguiu os passos do pai mecânico e construiu uma bicicleta motorizada. Meu pai era mecânico, né? Daí, quando eu nasci, ele largou a profissão de mecânico e foi morar no interior porque queria que os filhos fossem criados na roça como ele. Lá, ele tinha todas as ferramentas e quando ele era mecânico, ele levou tudo junto. E desde pequeno, acho que aquelas ferramentas, nós perdemos tudo fazendo carrinho de madeira, meu irmão, para brincar. Quando eu vim morar para cá, como minha esposa não tinha emprego, a gente veio para cá e ficou quase um ano só eu trabalhando. E estava difícil a gente pagar aluguel. E aí, eu comecei a fazer banco de pallet, que eu tinha lá na firma, a gente queimava os pallets, então eu trazia os que iam ser queimados, alguns. E aí, fazia a mesa, a mesa de centro, vasos de flor. E daí, depois eu comecei a fazer luminária de PVC também, acho que fiz umas 50 luminárias de PVC. E aí, fui indo, fui indo, daí de uns tempos para cá, as coisas melhoraram, né? E eu parei com isso. Não fiz mais nada por necessidade, né? E daí, quando eu comecei a trabalhar aqui na cooperativa, eu comprei uma bicicleta. Uma bicicleta normal de 18 marchas. Aí, eu comprei esse motorzinho, que eu adaptei naquela bicicleta. Mas daí, por causa do meu peso, na subida ele não ia, porque é um motor de 49 cilindrado. Aí, eu não gostei muito, porque não subia a subida, né? Não me adiantava muito. Aí, eu fui pesquisar na internet para tentar resolver esse problema. Daí, encontrei num site da China umas peças que podia adaptar atrás do motor, para usar as marchas da bicicleta, né? Então, ele ia subir a subida. Mas daí, eu fui olhar como era importada a China, chegava aqui no Brasil quase mil reais. Eu tinha pago 600 no motor. Isso se tornava muito caro. Aí, eu peguei um dia uma foia de ofício, coloquei do lado o motor e desenhei na foia. Aí, coloquei numa chapa e comecei a cortar. Pedi para os meus colegas lá na firma emprestar uma lixadeira, eu cortei. E aí, eu errei com o meu pai dentro do Portela, ele trabalha com soldo, né? Ele soldou para mim. Ele trouxe para casa, montei e não ficou muito legal. Ficava caindo a corrente. Mas aí, eu fiz um ajustezinho, dei arrumado, encortei o eixo e funcionou. Aí, a bicicleta é uma bicicleta de 18 marchas, ela ficou com 6 marchas no motor, né? Ele subia qualquer subida e eu pegava 50 km por hora no plano igual. Aí, mas era só uma bicicleta, né? Eu olhava para aquilo, era um motorzinho, uma bicicleta normal, né? Continuava sendo uma bicicleta. Aí, um dia, olhando umas fotos na internet, eu pensei, mas eu podia fazer uma para mim, né? Fazer tudo ela do meu jeito. Então, 30 dias, né? Eu comecei a juntar as peças e... Aí, fiz um desenho, uma folha, né? Mais ou menos como eu queria. Aí, foi passando os dias, quando eu estava com quase todas as peças. Eu não tenho nenhuma ferramenta para fazer, né? Aí, eu tive que recorrer meus colegas e me ajudar. Falei o que eu queria fazer, né? Aí, eles me empreitaram um soldador, uma lixadeira. E a furadeira eu tinha. E aí, comecei a fazer aí na área de casa mesmo, ali, né? Cortava as peças. Aí, fiz um papelão lá da firma, dava uns dois por dois. E fiz um desenho do tamanho real dela para ver como ia se adaptar ao meu tamanho, né? Porque eu não tinha... Tipo, eu não tenho muito estudo, vamos dizer assim. Tenho só a oitava série. Aí, eu não sabia bem certa a distância do meu corpo ao pedal, né? Assim, não tinha como eu fazer um cálculo, né? Então, eu fiz o desenho, mais ou menos, coloquei do meu lado e vi a distância que tinha que ser, né? O comprimento. E aí, comecei a cortar as peças, mais ou menos, uns 45 dias. Eu consegui deixar ela assim, no jeito que está agora. Não tenho estudo nenhum, entendeu? Mas, mexer... Esse aqui, eu já abri, desmontei umas três, quatro vezes. Porque nem, desde criança, comprava carrinho, andava três, quatro dias. Aí, dizia para a mãe, eu vou abrir para desmontar, ver como é que funciona. E daí, desmontava, daí nem que não funcionava mais. Mas, tinha que desmontar, ver como é que era, né? E assim, mexendo, a gente aprende, né? Se eu tiver vontade, acho que assim, não tem o que eu veja assim que eu não consiga fazer, entendeu? Mas, daí, eu vejo e penso, bah, mas eu podia fazer melhor ou fazer do meu jeito, né? Do meu estilo, assim, e faço. 21 jogadores apresentados, alguns já são conhecidos de torcedores brasileiros.